26ª rodada do Brasileirão Série B e o Car Futebol vem passar para você com os palpites como de costume. Se liga que aqui a parada é diferente dos iguais, o placar é cravado e tem patrocinador oficial, Dili Modas, Dili Modas Feminina, é meu amigo, quer dar um presente para a namorada? A dar aquele passeio no shopping, assistir um filme no cinema e bem vestida, se sentir bem, fazer a sua gata se sentir bem, a sua esposa. Então se liga na Dili Modas Feminina, beleza? Vou deixar o Instagram aqui no vídeo e vou te dizer também, se caso você queira saber, é Dili Modas 2022, você encontra lá no Instagram, só botar aqui, você vai encontrar aí, as duas são top, beleza? Então se liga. E agora sim, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo. Mas para a gente começar, se você não é inscrito, já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para não perder nada e assiste o vídeo até o final, que vai valer a pena, beleza? Bora lá. Primeiro confronto aqui, a gente tem aqui Sport Recife e Chapecoense. Vamos ver aqui a colocação desses dois times, né? Vamos ver aqui o Sport Recife. A colocação do Sport, o Sport, ele é o oitavo colocado na tabela nos últimos cinco jogos, ele teve aí duas derrotas, duas vitórias e um empate. A Chape é a décima quarta colocada na tabela nos últimos cinco jogos, ele teve aí quatro empates e uma vitória. É, meu amigo. Quem joga em casa é o Sport Recife. A vantagem é do Sport. Então nesse confronto aqui, eu vou de 1x0 para o Sport, nesse confronto de Sport e Chapeco, beleza? Vila Nova, que vem só subindo na tabela aí, se você me acompanha nesse canal, já postei hoje. A classificação, tabela atualizada da classificação da Série B da 25ª rodada. Se liga, que é os palpites da 26ª, que já se inicia nesta terça-feira, amanhã, beleza? Então se liga lá no Carro Futebol, não perde tempo. Aí, Vila Nova e Sampaio Corrêa. Bora lá. O Vila Nova está subindo na tabela, está começando a ganhar. E se tudo indica que na próxima rodada ele pode até sair da zona, nessa rodada agora. Na 26ª rodada ele pode sair. Ele ganhando aí, ele vai a 27 pontos e pode sair sim da zona de rebaixamento, hein? E vai jogar em casa. Vamos lá, Vila Nova. Mete o Sarrapo no Sampaio Corrêa, mano. Vila Nova, ele é 18º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. Ele teve 4 empates e 1 vitória. Não teve nenhuma derrota. Isso não é ruim. É bom. Para quem estava lá embaixo, é ótimo. Beleza? Vila Nova aí, está subindo. O Sampaio Corrêa, ele é o 9º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Sampaio Corrêa vem de uma derrota em casa. O último jogo ele perdeu, né? O último jogo o Sampaio perdeu, meu amigo. O Sampaio Corrêa perdeu em casa de 2x1 para o Criciú. Criciú não, para o CRB. Então, nesse confronto aqui, eu vou de Vila. Vou acreditar no Vila. Vou colocar 2x1 para o Vila Nova aqui. Vou de Vila. Na minha humilde opinião, vai dar Vila Nova. Novo Horizontino e Ponte Preta. O Novo Horizontino, que não viu horizonte nenhum no último jogo, né? Vamos ver a colocação do Novo Horizonte. Ele é o 13º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, ele teve aí... 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O último jogo, o Novo Horizontino perdeu. É, no último jogo ele perdeu. E a Ponte Preta. A Ponte está bem acima dele. É a 12ª colocada na tabela nos últimos 5 jogos. A Ponte veio aí e ganhou. O último jogo ela ganhou. Os últimos 5 jogos da Ponte. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu vou acreditar no Novo Horizontino. Pode ser que dessa vez o Horizonte brilhe mais, né? E dê tudo certo. Eu vou de Novo Horizontino. Eu vou colocar um placarzinho mago de 1x0 para o Novo Horizontino. A minha humilde opinião vai dar Novo Horizontino. Beleza? Bora lá. Grêmio e Ituano. O Ituano, no último jogo, ganhou. Desse rapaz de cima aqui, do Novo Horizontino de 1x0. E o Grêmio empatou em 2x2 com o líder. Vamos ver a colocação dos dois aqui. O Grêmio, meu amigo, ele é o 3º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O último jogo ele empatou, como eu disse, né? E o Ituano, no último jogo, ganhou. O Ituano, o Ituano, ele é o 10º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Não é ruim. 5 jogos, os últimos 5, 1 derrota. Não é só, 3 vitórias e 1 empate. Né? Só que o Grêmio joga em casa. A parada é diferente dos iguais. Se liga no carro, futebol e dílio e modas feminina. Eu vou de 2x1 para o Grêmio nesse confronto aqui de Ituano e Grêmio. O Ituano também é muito bom. Então eu vou colocar o placar de 2x1. E na minha humilde opinião, eu cito o placar. Mas na minha humilde opinião vai dar Grêmio. Beleza? Vamos embora lá. Bora aqui para os próximos confrontos. Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante. Compartilha com os amigos torcedores para eles virarem meus amigos também. Beleza? Olha o líder. Cruzeiro vs. Náutico. Bora lá. Todo mundo sabe que o líder, no último jogo que empatou, foi a 54 pontos. E nos últimos 5 jogos ele não tem nenhuma derrota. São 3 empates e 2 vitórias. Já o Náutico, no último jogo, o Vila Nova rebolou o Náutico na zona de rebaixamento. Ele é o Lanterna. Está na 20ª colocação. E nos últimos 5 jogos é 4 derrotas, meu amigo. E 1 vitória. E aqui vai ser mais uma derrota. É isso que eu pude dizer, meu amigo Náutico. Mas você não tem time para competir com o Cruzeiro, mano. Na minha humilde opinião, vai dar Cruzeiro. Eu vou colocar um placar de mago para o Cruzeiro aqui. De 2 a 0. Para o Cruzeiro. Pode até ser que o Náutico vai lá e acosta e arranca um empate. Mas ganhar mesmo, muito difícil ganhar do Cruzeiro na casa dele, né Náutico? Então, na minha humilde opinião, vai dar Cruzeiro 2 a 0 para o Cruzeiro aí. Beleza? Bora lá. Guarani e Tombense, que não tomou. E Guarani que chacoalhou. E perdeu para a ponte. Guarani joga em casa. Se liga. Bora lá. O Tombense, ele é, meu amigo. O Tombense é o quinto colocado na tabela. Vamos falar primeiro do Guarani, né? O Guarani, ele é o décimo nono colocado na tabela nos últimos 5 jogos do Guarani. Ele teve 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, né? O último jogo ele perdeu. E o Tombense, o quinto colocado na tabela nos últimos 5 jogos. Apesar de não vir muito bem nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mas é o quinto colocado. Se liga. Na minha humilde opinião, vai dar Tombense. Eu vou de Tombense e vou colocar um placar de 1 a 0 para o Tombense aqui. Segundo a opção, o empate. Mas eu acho muito difícil. Na minha humilde opinião, o Tombense vai fazer o trabalho fora de casa e vai levar a vitória para casa. Beleza? Bora lá. CRB e Criciúmo. Ambos, os últimos jogos, ganharam, né? Bora lá. Bora aqui ver o CRB. O CRB é o sétimo colocado na tabela. Vem só subindo, né? Tem duas vitórias seguidas. CRB. Sétimo colocado. Nos últimos 5 jogos, duas derrotas, duas vitórias, um empate. Show. Muito bem, obrigado. O Criciúmo, meu amigo. O Criciúmo, ele é o décimo primeiro colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, três empates, uma vitória e uma derrota. CRB joga em casa. O último jogo foi muito bem. Fez um trabalho fora de casa, levando a vitória para casa, né? O CRB com a vitória, a última vitória, ele foi a 33 pontos e pode chegar a 35 pontos na próxima... 35, não. 36 na próxima rodada, ganhando. Então, na minha humilde opinião, vai dar CRB. Eu falei do Criciúmo, né? Aí foi, é. É, o Criciúmo pode ir a 36 pontos, ganhando o próximo jogo, né? Tá certo. E o CRB... CRB pode ir a 38, ganhando o próximo jogo. Beleza? O Criciúmo joga fora de casa, a vantagem é do CRB. Na minha humilde opinião, vai dar CRB aqui. E eu vou colocar um placar de 2x1 para o CRB nesse confronto aqui. Vai dar CRB. Beleza? Bora lá. Operário e CSA. O CSA vem muito bem aí, após a demissão do último técnico. O outro que chegou, hein? Fazendo trabalho legal. Se liga. Bora lá. Operário. Vamos ver aqui, hein? O Operário. Último jogo perdeu para o Criciúmo. Foi. Perdeu para o Criciúmo de 2x0. Tem a obrigação de ganhar jogando em casa agora. O Operário, ele é... Com a derrota, ele caiu na zona de rebaixamento. Ele é o 17º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. Ele não vem muito bem, mano. 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. O último jogo perdeu e o anterior empatou. Então, o CSA conseguiu sair da zona. Sabe que se perder, pode cair de novo na zona. O CSA, ele é o 16º. Está acima do Operário aqui. Um lutando para não cair e o outro lutando para sair. O Operário joga em casa, mano. Ele tem a obrigação de ganhar. Mas, na minha humilde opinião, vai dar CSA. Eu vou de CSA e vou colocar um placar de 1x0 para o CSA. Segundo a opção aqui, na minha humilde opinião, pode ser empate também. Mas eu vou de 1x0 para o CSA. Beleza? Então, bora lá para os próximos dois confrontos que estão faltando aqui, né? Brusque e Londrina. O Brusque, meu amigo. O Brusque, 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 Brusque. O Brusque, ele é... É o 15º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. Ele teve aí 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Último jogo, ele perdeu para a Chape de 1x0, né? O Londrina é o 6º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Último jogo, o Londrina empatou com o Bahia. Na minha humilde opinião... Rapaz... O Brusque tem a obrigação de ganhar o jogo em casa. Eu vou de Brusque e vou colocar um placar de 1x0 para o Brusque. Nesse confronto aqui. Beleza? Bora lá. Bahia e Vasco. O Bahia, o último jogo, empatou justamente com o Londrina. E o Vasco perdeu para o CSA. De 2x0. Esse CSA vai ter 2x0 no Vasco. Nesse confronto aqui, eu vou... Sabe de quê? Deixa eu ver aqui a colocação dos dois. O Bahia, a gente sabe que é o 2º colocado. O Vasco é o 4º. Nos últimos 5 jogos do Bahia, ele teve 3 vitórias, 1 empate. Foi o último empate, né? E 1 derrota. É o 2º colocado do Bahia. O Vascão é o 4º colocado. Nos últimos 5 jogos, 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. Na minha humilde opinião, vai dar Bahia e eu vou colocar um placar de 2x1 para o Bahia nesse confronto. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante. Compartilha com os amigos torcedores. E se liga! Dili Modas Feminina, patrocinadora oficial do KFootball. Beleza? Valeu! Fica na paz. Tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!